Eu sou o Stefan e eu sou a Anete. Eu sou o carpinteiro e a Anete é jardineira. Começamos com espelhos e mesas de pedra de xisto e madeira de oliveira. A combinação combina muito bem, a pedra com a madeira, mas pronto, era tudo muito caro no início. E depois começamos a utilizar mesmo uns desperdícios mais pequenos, com botões, brincos e depois utilitários de cozinha, colher espátulas, tábuas para cortar o queijo. E aí começou o negócio, vender para lojas em Lisboa e Porto. Pois isto também foi, no início fizemos feiras, participamos de muitas feiras, dez, doze feiras por ano, mas isto é muito cansativo. Depois chegou a internet, abrimos uma loja no Ebay e assim aprendemos mais ela, mais a Anete. Experiência nisto. Não compramos material de fora. A cortiça vem mesmo aqui pertinho. Oliveira às vezes é do Alentejo, é tudo Alentejo. E não utilizamos químicos, nem vernizes ou colas venenosas. É o natural. Sim. Temos espaço limitado aqui. Estamos no parque natural, não podemos construir mais e estamos a negociar em alugar uma oficina na aldeia para aumentar o negócio. Alentejo criativo. 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 Alentejo criativo